O árbitro autorizou e a bola está rolando na prorrogação. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Tem tudo para cruzar. Bem a defesa para aliviar o perigo. Está indo para cima. Tem bastante gente na área no cruzamento. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Buscou os companheiros da área. O cruzamento não deu em nada. Dá para cruzar. Saiu o cruzamento para a primeira trave. E aí ele cruzou para o goleiro. O jogo terá dois minutos de acréscimo. E termina o primeiro tempo da prorrogação. Vamos para o segundo. Começa a última parte desta maratona de 120 minutos. E a bola bate por último. No jogador de defesa, escanteio. Bola para o meio da bagunça. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. A marcação chega forte. Olha o desembate. É só fazer. Boa defesa. Sem rebote. São só mais três minutos até o fim da prorrogação. Que boa chance. Quem sabe agora eles conseguem marcar o gol da vitória. E só para queimar a língua do narrador, eles perderam a bola. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ele vai para dentro. O juiz encerra a partida em que final dramática. O campeão será decidido nos pênaltis. O campeão será decidido nos pênaltis. O campeão será decidido nos pênaltis. O campeão será decidido nos pênaltis.